Bom, estou aqui com o Lourenço, jogador do Colégio Carmo, que hoje conseguiu uma grande vitória aqui na estreia da Copa CNA. Fala um pouquinho pra gente como é que foi essa partida aí. Gostou da partida? Como é que foi? Muito legal. Deu pra se divertir bastante? Sentiu um friozinho na barriga aí da estreia ou não? Foi tranquilo? Senti um pouquinho. É o seu primeiro campeonato? Já jogou outros campeonatos? Já está acostumado? Já é craque? Fez três gols aí, vai querer dedicar esses gols aí pra quem? Pra minha família. Vai dedicado então? Boa sorte no campeonato aí.